Vamos, entra aqui rapidinho. Amor, desçam aí. Rapidinho. Todo mundo é. Com certeza, desce. A noiva vai entrar. Vamos. Ela tá prestado pro casamento dela. Ah, não consegue. Consegue sim, deixa, você consegue. Com jeitinho, vai. Isso. Esse é o buquê. E nós, mano, desce aí, bota a ponte ali. Não, nós, vocês vão começar. Lembra da Gorete? Que eu tô achando que aquela velha coviteira tá escondendo alguma coisa. Porque o menino tava na casa da praia. Na casa da praia não. Disse que ele tava na beira da praia. Gorete chegou lá dizendo que ia fazer uma bruxada, um negócio assim. E o menino foi, se bandeou pra casa de Gorete. Entendeu? Certo? Acesse a bandeia, que você vive com o menino lá. Vamos. Vem encontrar por lá. Vão a pé. Isso. Vá, lembra que tem buraco, viu? Vamos embora. Vão indo. Chama os outros. Você tá indo pra onde? Casar. Mas você tá indo procurar, Richelle, o Mc Dove. Você sabe, né? Não chama pra casar. Casar aonde? Com quem? Com ele. Com o Mc Dove? Sim. Mas ainda é Diana Richelle? Não, mas ele mandou eu ir. Mas como você nem... Ele não tá nem com o celular. Tem essa calça aqui ridícula. Você quer botar? Bota a calça ridícula. Bota rapidinho. Que tem um casamento pra gente ir. Tá. Entendeu? Você vai ser padrinho. Vou ser padrinho. Talvez um noivo. Isso. Então, trouxe roupa de novo. Vamos lá, trouxe. Vai. Estamos só por você. Vai. Estamos atrasados. É um casamento, querido. Mas um padrinho tem que ser velho? Não, não precisa ser velho. Só se você quiser. Vamos, querida. Seu tempo. A gente tá indo atrás, inclusive, da sua filha. Eu posso atrasar o casamento. Do seu gênio. Vai. Pode atrasar. Isso. Vamos lá. Vamos. Oxi. Eu não sei nem se... É só as madrinhas do seu casamento. É. Querida, pelo amor de Deus, eu tô mais preocupado com sua filha do que você. Eu tô. Eu tenho que estar assim, cara. Senão eu vou indo ainda. Eu vou matar ela no pau. É hoje. Não, ela não vai fazer nada disso. A gente vai achar ela e vai entender o que aconteceu. Porque ela é muito atrevida, essa menina. Ela não dizia nada a ninguém, mulher. Isso. Cadê? Vamos lá. Pronto. Gostei não. Tira a roupa. Pô, que pariu. Gostei não. Tira a roupa. Pode tirar. Tudo? Pede. Vamos de... Eu acho que vamos modernizar esse casamento. Vamos de cueca. E a cabeça de jacaré. Tira a camisa. Hã? Tira a camisa. Isso. Coloca o chapéu. Isso. Bota aí pra me ver. Cadê? Cadê? Esse eu gostei. Bota aí pra me ver. Outro? Pede. Tira aí essa cabeça. Isso. Isso. Abra o olho e fecha a boca. 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 Não. Abra o olho e fecha a boca. Abra o olho e fecha a boca. Isso. Vamos lá. Bota a peruca. Gostou assim pra ser padrinho? Pode ser? É melhor. Ficou bom? Isso ficou bom. Isso ficou melhor. Não foi? Você vai sentir muito calor. Não assim? Ah, não. Assim ficou legal. Assim ficou legal. Assim não tô vendo nada. Então vamos tirar só a perucona? Tira a perucona. Coloca aquela roupa primeira de príncipe que você tava. Coloca a de príncipe. Vai. A gente tá... Meu filho. A gente tá atrasado pra achar Ana Richelle e Beck Dover que sumiu. Você tá brincando aí no seu tempo. Eu tô brincando. Palhaça dessa. Você não se desfila. Agilizada. Oxe. Tá na dúvida que isso é roteiro, rapaz. Ah, entendi. Vamos lá. Isso. Ficou bom. Isso acontece. Isso. Sempre. Vamos lá. Muito bem. Botou. Isso. Abre o olho e fecha a boca. Abre o olho e fecha a boca. Abre o olho e fecha a boca. Isso. Vai. Vamos lá. Rapidinho, viu, noiva? Rapidinho. Noiva você vai ficar de casa mesmo, né? Piong, você pode ir hipnotizando ela pra ela ficar bonita até chegar lá? Vai lá. Vamos lá, querido. Vamos lá. No seu tempo. Vamos. Isso. Vamos lá. Você consegue. Fui. 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 Isso. Tá perdendo o passo, tá perdendo o passo, tá perdendo o passo. Tá perdendo o passo. Ah, sabe de uma? Vai de cueca mesmo. Tira essa roupa, vai. Tira essa roupa. Vai. Vamos de cueca. Isso. Vamos de cueca. Pronto. Os peitinhos de fora tá ótimo. Vamos. O que é isso? O que é isso, Bobo? Tá, tá ok. Ah, ok. Vai. Autoestima. Tira o casaco. Pronto. Entra no carro. Ah, não cabe não. O carro tá cheio. Você vai correndo atrás do carro. Tá bom? Tá. Você vai correndo atrás do carro. Tá? Você entendeu? Você vai correr atrás do carro. Faz passo. Isso. Muito bem. Vamos lá. Animação que a gente tá indo salvar uma noiva. Ou salvar um casal. Vamos salvar. Achar um casal. Vamos salvar. Viu? Vamos embora. Vamos salvar. Esqueça tudo e todos e vamos. Ignore todos. Isso. Vamos embora. Beijo lá. Beijo. Volto já, querido. Volto já. Tudo bem. Tchau. Volto lá. Daqui a pouco. Quando eu voltar. Vai me montar dentro do carro. Vamos embora. Vai, sai nega, sai nega, sai nega. Tchau. Corre. Vem. Vem. Vamos. Espera aí, cara. Espera aí, pô. Vamos lá. Você consegue. Espera aí, pô. Vamos lá. Não, cara. Você consegue. Foi todo mundo. Foi todo mundo. Vamos lá. Foi todo mundo. Vamos lá. A gente tem um... Pessoal, sai daí. Cuidado. Dá o pé. Meu amor de Deus. Entra na pampa. Entra na pampa. Sobe na pampa. Calma. Sobe na pampa. Sobe na pampa. Não a pampa. O que é a pampa, Bob? O que é a pampa, Bob? Sobe na pampa. Vamos. Tem um casamento pra te fazer. Vai. Porque você é amada, nojenta. Vamos. Só ganhando isso aí. Bota aí pra dentro do carro. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Gente, pelo amor de Deus. Alguém sabe onde tá Ana Richelle e McDover? Não, não sabe, né? Pelo amor de Deus. Isso é muito importante. Eu acho que foi na casa da Goretti. Viu? Puxando seu cabelo. Não tem cabelo não, essa vagabunda. Volta já. Daqui a pouco, querido. Eu não posso. Querido, eu estou trabalhando. Volta já. Vem correndo, vem. Vamos embora. Essa moto é sua. Comprou como? Tira o capacete. Tira o capacete agora. Tira o capacete. Deu porquê quis. Ah, tem bo... Ah, porque todo quem não quer? Vá, me deu o capacete. Toma esse seu de presente. Leve. Sai. Muito bem. Graças a Deus. Corre o capacete. Me deu o presente. Leva, leva. Leva, rapaz, leva. Vai, sim, caprici. Tchau. Tchau. Sai da frente. Traz, velha. Sai da frente. Sai da frente. Vamos embora. Não vou não. Sai. Vai pra lá. Vai botar a chapa, mano de velha. Vai daí. Vai daí. Ai, timbonga. Vai pra lá. Timbonga, o que eu vou fazer? Olha a chapa pra não cair. Ai, timbonga. Já não soca bem aqui, sua blaca. Venha cá. Venha. Filha da peste. Venha. Tão arrancar os... Venha, venha. Do lado do palco de você, viu? Venha sem vergonha. É pra igreja. Uma velha dessa. Daí dentro pra vocês três. Daí. Suas biatas. Bota no cu. Bota no seu. Bota no seu. Bota no seu. Bota no seu. Vem até vida. Dá dentro a ela. Toma. Daí. Tomando todinho, ué? De uva. Meu Deus, mãe. Tudo bom, minha filha? Vocês viram o McDo, o Vio, a Ana Richelle por aqui? Tô ali na Gó. Tô na Gó, né? Tô. Olha. Tô na Gó. É impressionante, né? Como o Gó é bandida, né? Querendo atrapalhar meu negócio. Tá ok. Obrigado, viu? Tome seu suquinho. Toma o suquinho. Pronto. Vão. Toma a Gorete. Desbocuda. Toma a Gorete. Pica pra Gorete. Vai. Vamos. Se pica. Vamos. Vai. Essa mulher é sua, meu filho. Essa mulher é sua. Sua cunhada desce. Agora a desbocuda vai. Você vai a pé. Vamos. Tira ela. Tira ela. Vai. Ai, tem bora. Tem bora. Toma o capacete. Vai de ônibus. Se pica pra cada gol. E você vai correndo. Bora. Bora. Escelera, caceta. Escelera. Você vai correndo atrás. Vamos. Venha. Ei, bora. Adianta. Corre. Vem se embora. Você consegue. Desestimulada. Pronto. Vamos. Isso. Vamos, Rondon. Tchau. Tchau. Vem se embora. Vem se embora. Vem se embora. Eita. O homem deixou mesmo. Vai ficar com desbocuda. E aí, filha? Rapaz. A gente vai ver que é meu cunhado. Não é meu marido. Eita, perdeu, viu? Eu tenho ideia, cara. Espera no ponto de ônibus aí. Volta já. Bora. Se pica. Vamos. Quem é esse rapaz tão cabeludo? Vai pra onde, querido? Gostou de me ver? Quem é do lado da esposa é? Esposa e filho. Cuide bem deles, viu? Obrigado, Tarzan. Vambora. Beijo. Se cuidem. Ô, de casa. Ô, de casa. Ô, de casa. Eu fiz o sábado que fica a casa da Gorete. Sabe não? Obrigado, viu? Bom. Sabe onde é que fica a casa da Gó? Da Gorete? A Gó, a Gó. Sabe não quem é a Gó? Meu Deus. E é? Vai lá perguntar onde ela tá? Você sabe, mulher. Você tá mentindo pra mim. Você não conhece Gorete, mulher? É uma véia. Uma véia. Da rua de trás, né? Obrigado, viu? Se quiser ir pra almoçar, a gente vai lá. Viu? A tatuagem de Gorete. Gente, vocês conhecem Gorete? A Gó? Conhece Gó? Não conhece Gorete? Nunca nem viram, não foi? Nunca nem viram a Gorete. Vocês tem alguma coisa contra a Gorete, gente? Nada contra. Nem a favor, né? Passado. Meu Deus do céu. Obrigado pela informação, viu meninas? Você me dizia se soubesse. Tchau. Tchau. Beijo. Reza, minha filha. Isso aí é coisa ruim. Beijo. Fala, Patinho. Fala, Patinho. Fala, Patinho. Nunca mais vi ninguém empinando pipa, olha. Meu Deus, queria cortar a pipa deles. Ó, tá pronta pra casar, meu amor? Tô. A gente veio pro casamento pra procurar sua filha. Você tá preocupada? Não vai dar quatro horas da tarde. E ela sumiu desde que horas? Nove horas da manhã. Gente. Você tá preocupada? Não. Não.